Amarelo, vermelho e branco Em nosso mando, nossa raiz Que faz o morro mais feliz Com a alma na garganta, a voz se agiganta E quando o morro canta, é de agampiar A copa lorde eu, minha alegria Me faz sorrir, me faz chorar Abre o peito, solte a emoção Ó, embaixada do meu coração É o morro da cancha, que desce com graça Trazendo na raça, toda tradição A copa lorde é, minha alegria Me faz sorrir, me faz chorar Abra o peito, solte a emoção Com a embaixada do meu coração